Eu estava no básquetbol, eu estava no básquet, e eu estava com um amigo que estava no Atlético, ele me avisava bem ao Atlético, mas eu vim e, sim, eu comecei um pouco mais rápido, mas eu estava novo, mas depois eu comecei a ganhar um amor para o deporte, e eu estava no equino. Minha especialidade agora aqui está a ver a springa e eu também estou a springa 100 metros. Nada, nada bom está bem doido e assim nada. O trabalho está do Zou e Zou duro, mas a disciplina está chegando para o Leão. Vou treinar 5 para 6 para cima. O dia é 3 para 4 horas. Minha regra personal está 7 metros e 46 metros. Sou americano, o Zou e Zou me quero um personal best, Kiko e Lota, eu sou o Saesei e para um personal best está Lota Roupibon. Um enorme chagrante mesmo, como eu posso representar a minha isla, de uma competência grande, e o Zou e Zou me pôr no meu coração, minha sangra e tudo, minha dor para eu conseguir. A minha espera é para me manter o foco, para eu não ter intimidade de competir com ele, e, sim, para eu conseguir chegar a Lota Roupibon. Isso é basicamente isso. Porque chegar a Lota Roupibon, qualquer deporte, qualquer coisa que eu estima da disciplina, chegar a Lota Roupibon. Não morrer com o Kiko, amigo, nada bizarro. Se há Lota Roupibon, qualquer coisa que eu quero chegar a Lota Roupibon, eu vou chegar a Lota Roupibon. Em 2016, eu tenho a minha mente segura para me representar a Lota Roupibon e para me virar um pro-athleta. Essa altura é o nosso sonho.